Mais um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta quarta-feira em Itumbiara Dessa vez no cruzamento das ruas Pernambuco com a rua Bolívia no setor Jardim América Onde o condutor de um veículo colidiu com um motociclista que foi ao chão sofrendo várias lesões O 192 foi acionado e rapidamente a equipe do SAMU esteve no local realizando os primeiros atendimentos Nós chegamos lá, o rapaz estava no chão, foi uma colisão de moto com carro E aparentemente ele está com a fatura no braço e tem esse coração E me parece que tem mais alguma coisa, isso aí vai ter que fazer um raio-x para poder saber direitinho No local do acidente parece que o pai da vítima estava descontrolado É, realmente, ele estava um pouco descontrolado, né? Você viu que eu estava pegando os dados, ele nem queria que eu pegasse os dados, né? Porque a gente tem que pegar os dados, né? Se não o dado testemunha, essas coisas dos veículos E ele estava um pouco descontrolado, mas tudo bem, isso é o dia a dia nosso Vocês realizando o trabalho de vocês, prestando todo o atendimento necessário ao filho dele Ele estava descontrolado, querendo tirar a moto do veículo, aliás, do local Ou mesmo que vocês corressem com a vítima? É, exatamente, mesmo que a gente corresse até sem fazer o procedimento, né? Que a gente tem que fazer para poder encaminhar para o hospital E isso só dificulta o trabalho de vocês? Só dificulta, cada vez mais A população precisando, 192? Precisando, 192 está à disposição